Música Estabelecer intercâmbios na área da alta tecnologia e atrair empresas de Hubei, província chinesa irmã do Rio Grande do Sul, para investir e se instalar no Estado. Este foi o acordo assinado hoje pelo governador Tarso Genro, criando uma relação comercial maior entre estas duas regiões. O governador Tarso Genro assinou nesta quinta-feira, em Wuhan, um memorando de entendimento com o governador de Hubei, Wang Giescheng. Com o acordo, o Rio Grande do Sul cria um regime de colaboração e amplia a relação comercial com a província irmã do Estado. De acordo com o chefe do Executivo Gaúcho, Hubei será um canal de entrada dos produtos do Rio Grande do Sul na China. A cooperação deverá ser na área de alta tecnologia, na atração de empresas chinesas para o Rio Grande do Sul e no intercâmbio acadêmico, uma vez que mais de um milhão de alunos estudam nas universidades da província de Hubei. Equipes dos dois governos devem organizar um cronograma de trabalho, identificando potencialidades e realizando visitas mútuas para conhecimento das regiões. A pesquisa de extração vegetal e silvicultura, divulgada hoje pelo IBGE, revela que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de lenha do Brasil. De acordo com a pesquisa, o Estado produziu 14 milhões e 500 mil metros cúbicos no ano passado, o que representa 25% de toda a lenha do país. Seis municípios gaúchos da região carbonífera e do Vale do Rio Pardo estão entre os 20 maiores produtores nacionais. O levantamento mostrou também que, apesar do grande consumo de chimarrão, o Rio Grande do Sul está apenas em terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de erva mate e responde somente por 9% da safra brasileira. O Estado produziu 22.700 toneladas de erva mate no ano passado. Apenas o município de Fontoura, Xavier, aparece na lista dos 20 maiores produtores brasileiros. E a produção silvícola, agrícola e agropastoril do Estado tem relação direta com uma empresa que há mais de 50 anos presta assistência técnica gratuita para os camponeses gaúchos. Hoje, são cerca de 250 mil famílias gaúchas que dependem da Emater para obter novos conhecimentos e auxílio em técnicas de produção. Pois a empresa corre o risco de encerrar as atividades devido a uma ação na Justiça que contestou seu caráter filantrópico. A decisão gerou uma dívida de quase 2 bilhões de reais referentes a duas décadas de impostos retroativos. Um passivo considerado impagável. Amanhã, Dia Nacional da Extensão Rural, lideranças políticas e servidores técnicos promovem manifestações nos 493 municípios gaúchos, onde a instituição está presente para defender a filantropia. Pois, para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio o presidente da Emater, Lino de Davi. Boa noite, presidente. Obrigado pela presença aqui no jornal. Boa noite. Presidente, como se originou essa ação? Na verdade, desde 92, auditores fiscais da Receita Federal, apoiados pelo Ministério Público, tentam caçar das caras materas a chamada imunidade tributária. E o que é imunidade tributária? É aquelas instituições que prestam serviços de relevância pública, de forma gratuita, entidades que não visam lucro, que não distribuem resultados, a legislação protege esse tipo de instituições, e especialmente porque trabalham com públicos de baixa renda, ou os mais pobres, ou aqueles que têm a chamada vulnerabilidade social. E este é o papel das caras materas há 58 anos no Estado do Rio Grande do Sul, no apoio, no assessoramento, na orientação técnica, na disponibilização de conhecimento, e na fazer chegar ao agricultor as políticas públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais. Então, este é um papel importante das caras materas, e não dá para separar o desenvolvimento do campo gaúcho com o trabalho da matera do ponto de vista da produção de alimentos. Sem falar o controle de qualidade e a certificação dos alimentos que chegam à mesa de cada consumidor gaúcho, passe pelo controle de qualidade da matera. Ou seja, nem a importação, nem uma importação e nem uma exportação não sai do Estado se não passa pela classificação da matera. Então, nós temos uma atuação em duas pontas, na produção, no apoio ao pequeno agricultor, e no controle de qualidade para os consumidores. E este é, digamos assim, o serviço que está ameaçado nesse momento. E esta ameaça é feita, digamos assim, por um grupo muito pequeno, restrito, de setores dentro do Ministério Público, dentro da Receita Federal, que não tem a compreensão da importância que tem este serviço para o desenvolvimento dessas 250 mil famílias que nós assistimos anualmente no Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, então, qual é a ideia principal para se resolver esse problema? A EMATER está tentando reverter essa decisão judicial? Veja bem, há uma ação popular tramitando a justiça que nós tínhamos obtido uma liminar em 2011 e que essa liminar nos deixava tranquilo para construir uma solução definitiva desse problema. E um juiz de primeiro grau nos caçou a liminar e extinguiu a ação popular. O que é importante nisso? É que durante esses 21 anos, nós não conseguimos discutir na justiça o mérito do tema, se as caras e matéria têm ou não têm direito a imunidade tributária. Sempre os processos são arquivados ou extintos sem a discussão do mérito. E, mais uma vez, aconteceu. Mas nós estamos recorrendo a essa decisão, cabe um conjunto de recursos ainda de proteção do ponto de vista judicial e, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando junto com o governo federal e o Ministério do Governo Social, que é quem tem a competência da certificação filantrópica das entidades para que a gente construa uma solução definitiva. O que é importante dizer? As caras e matéria, mesmo que pede, não vai parar, porque tem um consenso entre sociedade gaúcha, governo do Estado e governo federal, que esse serviço não pode parar. Então, aconteça o que acontecer, será encontrada uma solução para que, digamos assim, ou as caras com a filantropia, ou uma outra figura jurídica, será mantido o serviço de extensão rural no Rio Grande do Sul. Muito bem. Muito obrigado, então, presidente da Emater, por ter participado com a gente aqui no Jornal da TV. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. E o trabalho da Emater também está muito associado ao incentivo à produção agroecológica no Rio Grande do Sul. E a agricultura orgânica é o tema central do programa Frente a Frente desta noite, que tem como entrevistada a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e professora da Universidade Federal do Pará, Tatiana Sá. Participam da bancada o coordenador do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, Juarez Tosi, a especialista em agronegócio, Thais Dávila, e a diretora da empresa Ecovita Comunicação para a Sustentabilidade, Silvia Marcuso. Na entrevista, Tatiana falou sobre as dimensões da agroecologia e chamou a atenção para a necessidade de não pensar apenas em como ela pode ser implementada. Se você pensa na agroecologia só do ponto de vista técnico, ela oferece soluções, oferece essa questão das substituições de insumos, mas não trata com a questão, por exemplo, da relação produtor-consumidor, a relação de representação política para avançar nas grandes bandeiras. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. Neste domingo, excepcionalmente, não haverá reprise do programa pela TVE, devido à transmissão da Califórnia da Canção Nativa, diretamente de Uruguaiana. Assista depois do intervalo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul reforça a campanha de doações para obras de acessibilidade em prédios históricos do campus central.